Não Posso Ver-te Triste Me Causa Pena O Pranto Que Tu Derramas E Se Enche De Angústia Meu Coração Eu Sofro Mais Que Tudo Se Te Entristece Não Quero Que A Incerteza Te Faça Chorar Nós Dois Amor Juramos Eternamente E Se Os Mortos Andam Depois Da Morte Amamos Mais Se Eu Morrer Primeiro Tu Me Promete Sobre Meu Peito Inerte Deixar Cair Todo Pranto Que Mostra Tua Tristeza Para Que Todos Saibam Do Teu Querer Se Morreres Primeiro Eu Te Prometo E Escreverei A História Do Nosso Amor Com Minha Alma Cheia De Sentimentos Estreverei Com Sangue Contida Sangue Do Coração Se Eu Morreres Primeiro Tu Me Promete Sobre Meu Peito Sobre Meu Peito Inerte Sobre Meu Peito Inerte Deixar Cair Todo Pranto Que Mostra Tua Tristeza Para Que Todos Saibam Do Teu Querer Se Morreres Primeiro Se Morreres Primeiro Eu Te Prometo E Escreverei A História Do Nosso Amor Com Minha Alma Cheia De Sentimentos Escreverei Com Sangue Escreverei Com Sangue Contida Sangue Do Coração Escreverei Com Sangue Contida Sangue Do Coração Amém.